Êêê, vida de gado! Vai, 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 vai Mais um sucesso do Bipo! Eu deixei a cidade grande, vim morar na roça Abandonei a caneta, minhas mãos tão grossas Vim pra vida de gado que eu tanto amei É, hoje acordo cedo no cantar do galo Corro lá pro curral a guiar meu cavalo E vou pra vaquejada, bota boi no chão Êêê, vida de gado e a fazenda eu não vejo não Êêê, só tá voltando a vaqueira no meu coração Vim pra vida de gado e a fazenda eu não deixo não Êêê, só tá voltando a vaqueira no meu coração Eu deixei a cidade grande, vim morar na roça Abandonei a caneta, minhas mãos tão grossas Vim pra vida de gado que eu tanto amei É, hoje acordo cedo no cantar do galo Corro lá pro curral a guiar meu cavalo E vou pra vaquejada, bota boi no chão Êêê, vida de gado e a fazenda eu não deixo não Êêê, só tá voltando a vaqueirinha no meu coração Êêê, vida de gado e a fazenda eu não deixo não Êêê, vida de gado e a fazenda eu não deixo não Gado mais Gado mais